E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar falando sobre a carteira do milhão, episódio de número 32, onde iremos investir 2 mil reais na Bolsa de Valores. Ressaltando mais uma vez que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Então vamos agora para as notícias, né? Então nós temos aqui a notícia do InfoMoney, então hoje a Bovespa cai 2,02%, né? Então está quase 105 mil pontos, então caiu pra caramba, gente. E o dólar também deu uma subida. Então hoje posso dizer que a Bolsa acendeu aquele banho de sangue. E por que que está acontecendo? Ultimamente a Bolsa tem caído bastante, por quê? Por conta que um dos ministérios mais importantes, que é o Ministério da Fazenda, aí foi confirmado durante o jogo da Copa que vai ser o Haddad, né? Então vocês podem ver que está havendo assim um emparelhamento político e outras coisas aqui também, deixa eu estar mostrando aqui nas notícias, né? Possível mudança na lei de estatais e o que é o mercadante, né? Do PT, né? Cogitado para Petrobras ou o BNDES, né? Então mais algumas coisinhas assim que está... é, gente, realmente está complicado, né? Então o que que... o pessoal já tinha precificado a entrada do Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda, mas com agora do mercadante, né? Na Petrobras ou no BNDES, isso aqui o pessoal não estava esperando. Então realmente o mercado não está reagindo muito bem referente a isso, tá? Eu não vou comentar sobre questões políticas, mas apenas falando o que que está acontecendo aqui pelas notícias, ok? Então vocês sabem que quando a bolsa tem queda, a gente consegue ter boas empresas a preços descontados, né? Então chega de delongas, vamos mostrar como é que está a nossa carteira aqui do milhão. Esse aqui é a carteira do milhão, né? Então vamos ver a atualização. Com essas quedas, realmente a rentabilidade deve estar zero a zero, né? Mas vamos dar uma olhada. Caraca, como está demorando aqui para carregar. Então, nosso portfólio está positivo 2,57% com lucro de R$774,76, né? Então para esse mês, assim, vai entrar R$4,70 de dividendo, mas vamos ver o quanto entrou do mês passado, porque eu vou ter que somar. Ó, mês passado, caramba, entrou tudo isso. O mês passado entrou R$276,00, né? R$277,00 de dividendo, gente. Então vocês podem ver assim que, se for contar tudo que entrou assim por mês, a gente está com uma média de R$72,00 mensais, né? Em yield, em yield dá mais ou menos uns 4%, né? Mas você sabe que yield é um costo, ele vai estar subindo depois que as empresas, eles forem se valorizando, ok? Então, vamos ver, quais as empresas que me deram dividendo no mês passado foi o Banco do Brasil, Coppel e Santander, Klabin, Copasa e Caixa Seguridade, né? Então, realmente está entrando assim bons dividendos e eu vou reaportar aqui hoje, né? Então, vamos lá, vamos agora para aqui o Status Invest. Então, conforme a capa já denuncia, a primeira empresa que eu vou estar investindo vai ser a Caixa Seguridade. Acredito que abaixo dos 8, assim está um preço até que interessante, né? Então, na área de seguro, paga bom dividend yield, né? Então, eu vou estar aportando quinhentinhos nessa empresa, então deixa eu abrir aqui a calculadora, deixa eu abrir aqui a calculadora. Vai ser R$500,00 dividido por 7,85, vai dar em torno de 63, vou colocar 64 ações da Caixa Seguridade, né? Então, nova ordem, CX SE, era 64 ações, 7 e 85, salvar, né? Agora, a próxima empresa, conforme a nossa galinha básica já disse, é na parte de holding, que é a Cozan, né? Então, abaixo dos 17, acho que está num preço até que interessante, né? Então, eu acredito que isso aqui seja uma carteira, assim, de oportunidade, ok? Então, vamos lá, eu vou, deixa eu abrir aqui a calculadora, vai ser R$500,00 dividido por 16,42, vai dar em torno de 30, é 30 ações, tá? Então, deixa eu colocar aqui, Cozan, 30 ações a, qual que era o preço? 16,42, 16 e 42, salvar, né? Cozan, posso dizer que é um setor, assim, de energia, pois tem a Raizen no meio, tem a parte de logística, né, também, e também tem a parte de minério, de commodities, porque ele também compra uma parte da, como é que fala? da Vale, da Vale, entendeu? Então, é uma holding, assim, bem diversificada, né? Então, eu acredito que seria uma carteira interessante para você colocar na carteira, né? Uma holding, né? E que mais? Agora, a próxima empresa vai ser a, deixa eu ver, o Santander, é lógico, no setor bancário, o Santander está bem descontado, né? Então, o Banco do Brasil também, o Ju caiu pra caramba, mas eu acredito que Santander está no preço interessante, porque no preço que você compra um Banco do Brasil, você consegue comprar 2,5 Santander, entendeu? Então, vocês sabem que vocês ganham através da quantidade de ações, entendeu? Então, eu acredito que Santander está num preço interessante, dividend yield interessante, ok? Então, vamos aqui pegar 500 reais, dividido por 2,71, vai dar 39, vou colocar, é 39 ações do Santander, então, deixa eu aqui na ordem, E aí, eu vou colocar 40 ações, A12 e 71, ok? agora que mais eu vou investir na na parte de transmissora que a trp l4 estava esperando eles soltarem o dividendo no final do ano mas ainda não veio mas acredito que até o final do dezembro eles anunciem para pagamento em janeiro talvez eu tô assim na expectativa mas vocês podem ver que eles não pagaram nada nos últimos 12 meses mas é um setor assim perene né setor de transmissão e que pagassem bons dividendos né então eu vou estar aportando aqui na empresa que vai ser a você sabe que eu tenho o 276 né então vai ser r$ 500 quem fez mais 277 dividido por a gente vai reinvestir no trp l tá por 22 e 30 que vai dar 34 35 ações da trp l né então o trp l4 em 35 ações preço 22 e 30 centavos salvar fechar né então deixa eu fechar que era a calculadora então nós fizemos os aportes deste mês dois mil reais mais o reaporte dos dividendos que nós recebemos né então vamos atualizar aqui a nossa carteira né então nós aportamos no transmissão energia energia elétrica transmissão a banco que o santander cosan que é uma holding e caixa a seguridade que a parte de seguros ok então setores best tirando cosan aqui então deixa eu dar uma atualizada bom então atualizou aqui e esse mês a gente vai ter recebido 4 reis de 70 que vai ser reinvestidos no mês que vem tá talvez eu grave também um mais um vídeo talvez até o final do ano quando vai entrar o décimo terceiro né então eu vou estar monitorando se eu ver que a bolsa cair mais ainda eu vou estar reportando utilizando o saldo o valor do décimo terceiro ok então deixa eu mostrar como é que tá aqui a carteira então essa é a porcentagem né trp l a s santander copasa e bb seguridade ok então essa é a minha carteira posso falar que outras em outras empresas assim caiu muito a bolsa né eu acredito que eu investi nessas quatro empresas mas outras empresas que também tá com preço até que interessante é a s brasil né eu acredito que abaixo dos 10 resta não precisa ter que interessante você sabe que tiveram a última e como é que fala ai esqueci incremento de capital mais ou menos por 961 né mas 950 tal num preço até que interessante né então a s brasil tipo eu estava querendo comprar mas eu vi outras empresas que tá com preço mais interessante então eu talvez é uma empresa que também tá no radar tá no preço interessante se ele tivesse mais dinheiro talvez eu aportaria não a s brasil outra empresa que vale que vale a pena assim também dá uma estudada é o banco do brasil né ele tá com preço bem descontado paga um bom dividendo e tá abaixo do valor patrimonial gente isso aqui é né pele também tá 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 bem interessante mas conforme eu falei assim o vídeo né da luz de bar se ela for que só entraria por volta dos 32 e 50 ou 32 reais né eu também eu entraria assim abaixo dos 32 né mas mesmo assim é uma empresa que tá com preço assim até que interessante ok então vale a pena você também dá uma estudada e mais uma outra empresa que também seria uma outra hold no setor bancário que a itaúsa tá ele está no preço também interessante né é a holding do chinelinho né eu parei de aportar na itaúsa mas eu ainda tenho em carteira não tô vendendo ela mas é no setor bancário e que também paga um bom dividendo e tá no preço até que interessante abaixo dos nove reais acredito que tá um preço muito interessante para vocês darem uma estudada ok então eu comentei mais sobre os noticiário do que que tá acontecendo realmente a parte política não tá assim tão tão legal né então é triste gente é triste como é que tá como é que vai acontecer com os fomos da nossa economia mas vamos lá vamos que vamos né então vamos vamos aproveitando essas essas quedas para investir em boas empresas pagadoras de dividendos ok então deixa aquele like ou dislike comente compartilhe e se inscreva no canal para estar por dentro de próximos episódios então valeu